Música 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 Ter um com o Joss, nem traz com o quarto Pior que tudo, a equipe vale mais que cem Eu hoje me ensalhei sem Amor, carinho, amizade e respeito Só faltam tudo, pra morrer por quem é mundo Você sabe, ali dentro ninguém mais, cada cabe Mas morrer quem tá fica Mas morrer quem tá fica Mas morrer quem tá fica Sem amor From morrer quem tá fica From morrer quem tá fica From morrer quem tá fica Sem amor Somos que temi más Nenhum casos nunca mais Mano em de ser cható Mas vamos ver Sem problemas nunca mais Sem problemas Somos que tá ficando Nenhum watch Nenhum camas Bande eu me páss Mas quem tá fica Quem tá fica Quê tá ficando De mim? Quê tá ficando Chapa uma caixa, empurra aí, tem um final, por favor, grave sua mensagem. Mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, sem amor. Mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, sem amor. Mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, sem amor. Mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, mas morre quinta fita, sem amor.